Vamos começar a falar desse óleo maravilhoso, o manjericão, muito conhecido pela culinária, principalmente muito utilizado na culinária indiana, eles gostam muito de manjericão, mas na italiana também, nós utilizamos na nossa culinária brasileira. E o manjericão, as pessoas que você fala de manjericão, as pessoas remetem a culinária automaticamente. Vamos falar um pouquinho sobre a origem dessa planta? Kelly, por que é importante nós sabermos a origem da planta? Para a gente entender a jornada desse óleo, o que é preciso ser feito para que a gente tenha esse óleo em mãos e a gente entenda o valor que a gente está pagando. Porque nós não somos só consultores de bem-estar, nós somos clientes, nós somos os maiores clientes da do Terra. Então eu como cliente, eu também questiono por que eu pago esse valor de óleos essenciais. E aí você estuda o mercado, você desperta para inúmeras coisas, mas por que esse óleo custa esse valor? Então, primeiro de tudo, o nosso óleo essencial de manjericão, ele vem do eje, é um lugar muito longe daqui. Então, se vocês já tentaram comprar coisa na internet, por exemplo, um imóvel, uma mesa, algo assim grande, enfim, algo de longe, você sabe que você vai pagar uma taxa para que esse objeto, vamos falar assim, ele chegue até você se for muito longe. Dentro do Brasil, a gente já tem aí prete de 400, eu acabei de comprar uma máquina, vou pagar 400 reais de prete. Então imagine se esse produto, ele tenha que atravessar um país. E olha só que interessante, antes ainda de vir para o Brasil, ele precisa ir para uma das fábricas de do Terra para passar pelo processo de CPTG, para garantir a pureza desse óleo essencial. Então vamos analisar essas questões, que é muito importante para que a gente entenda o valor do nosso óleo essencial e que a gente possa passar para esse cliente também. O manjericão, ele tem mais de 150 variedades em todo o mundo. Então a gente diz assim, mas eu comprei um manjericão muito barato da marca Tau na farmácia. Você precisa saber se esse manjericão é o manjericão cultivado no Rio Nilo, que é o melhor manjericão que existe lá do Rio Nilo. O manjericão mais potente, mais forte, mais saboroso. Tanto que os pratos mais caros franceses, eles compram o manjericão fresquinho do Egito, para que eles possam fazer esses pratos requintados. Então você precisa saber dessa coisa. Você precisa dizer, não, mas esse manjericão aí foi cultivado no Vietnã. Não, esse daqui foi cultivado na fazenda aqui do Rio Grande do Sul. Onde foi cultivado? De onde ele vem? O nosso vem nos solos férteis do Rio Nilo. E o nome desse manjericão, que eles chamam do manjericão high class, vamos dizer assim, ele se chama Ossimon Basílicum. Então para ser dessa qualidade, precisa ter esse nome. Você tem que ir lá no vidrinho e ver se é Ossimon Basílicum. Se próximo, o basílico pode é crer que é esse manjericão tão famoso, de alto padrão, que cresce no Rio Nilo. Vamos falar um pouquinho sobre a química do nosso óleo essencial. Um dos componentes químicos mais prominentes no basil é o linalol. Coincidentemente, o mesmo composto químico que está em evidência na lavanda. Olha que interessante isso. Então eu aprendo que o basil, ele também tem linalol. O que é o linalol? Ele ajuda o corpo a relaxar. Ele tem propriedades relaxantes, ele tem propriedades calmantes, é ótimo para a pele. Então nós temos em grande concentração esse composto químico. Então é um óleo que pode ser um substituto de lavanda, por exemplo. Não é igual lavanda, porque lavanda tem acetato de linalina, tem outras características que o basil não tem. Eu só estou dizendo que você pode, dependendo do caso, substituir. E uma coisa interessante que acontece com os óleos essenciais, né menina? Por exemplo, o meu corpo, ele vai se adaptar com a quantidade de linalol do manjericão. O outro corpo da Mariazinha vai se adaptar mais com a quantidade de linalol da lavanda, porque cada planta tem a sua quantidade. Então, essa riqueza, essa variedade, essa capacidade de termos múltiplas escolhas, que torna os óleos essenciais tão incríveis, tão mágicos e tão interessantes. Quais são os óleos que combinam com o manjericão? Então vamos lá, os que tem linalol em alta quantidade, os que vão também ter os outros componentes, mas os principais eu listei aqui. bergamota, lavanda, manjerona, gerame, hortelã, pimenta, cedro, sal, visclareia, gengibre, toranja e limão para difusão. Tá? Para difusão, eu uso o tópico, enfim. Esses são os óleos que, aromaticamente, e o seu composto químico, depende, aqui, gente, eu coloquei assim, alguns é o aroma, a contraposição de aroma, para outros é a composição química e os benefícios. Tá? Então aqui eu deixei a lista para vocês. Muito mais importante ainda, do que sabemos dos benefícios físicos, né? do óleo essencial, porque nós trabalhamos com esse óleo essencial, e o cliente, ele tem que saber, de detalhes, para que a gente possa, mostrar para ele, da preciosidade que ele, a chance de ter, essa preciosidade na mão. Então vocês precisam se conectar, com o Source2You, que é o site, que vai falar para vocês, vai mostrar para vocês, a jornada, desse óleo essencial. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, um pouquinho agora, deixa eu compartilhar aqui, o que diz, o Source2You, o site, conta a história do óleo, sobre o nosso basil. Então, não é todos os óleos, eles estão fazendo aos poucos, esse blog, mas, o que você conseguir encontrar, vai te dar muita, é informação, sobre esse óleo. Isso vai te munir. Gente, conhecimento, ele liberta, ele quebra, objeções. Então vamos lá, o basil, ah, ele está todo em inglês, não sei porque, que ele não traduziu, aqui, traduz aqui, deixa eu colocar, aqui no português, para vocês. E agora? Deixa eu achar o basil, aqui de novo, que ele sumiu, basil. Só um minutinho, por favor. Ué? Ué? deixa eu tentar voltar lá, para ver se ele traduz para vocês, se não eu vou traduzindo. Aqui, talvez nas histórias, todas as histórias. Gente, já aprende já comigo, coloca ali bem. Nós temos aqui, todas as histórias do óleo. Ué? Será que eu tenho que escrever, manjericão agora? Manjericão, vamos ver, não, deixa eu voltar lá. Só um minutinho, por favor. Vamos voltar, então, para a nossa apresentação. Eu vou tentar clicar novamente, e se não traduzir, eu irei traduzir para vocês. Eu acho que tem uma mensagenzinha que aparece, que eu tenho que clicar. Ai, muito bem. Traduzindo, então. Vamos lá, gente, manjericão do Egito. Impacto, em 2022, lá atrás, está desatualizado. O que é o impacto? Quem é que ele ajuda? Qual é o impacto social, econômico? Total de vidas impactadas, simplesmente por estarmos comercializando esse óleo essencial. 35.993 vidas foram impactadas pela comercialização desse beijo. Significa que 35 mil pessoas foram beneficiadas financeiramente, sendo agricultor, sendo dono de destilaria, sendo alguém que trabalhava na fábrica, pela comercialização desse óleo essencial. Isso em 2022. Então, isso aí duplicou, triplicou. Pessoas capacitadas. Então, a do terra, ela não tem que só destilar. Ela tem que capacitar esse agricultor. Ela tem que treinar. Ela tem que dar cursos. para que esse óleo seja puro, ela precisa capacitar essas pessoas. Quantos trabalhos que precisaram da capacitação da do terra? 8.730. Então, nós não somos só uma empresa de comercialização de óleo, nós somos uma empresa de capacitação de pessoas. vidas apoiadas. Então, aqui são as vidas indiretas. Não são as que a do terra paga diretamente. As indiretas. As pessoas que lucraram, foram beneficiadas, ou receberam algum tipo de incentivo indireto da do terra. 35 mil, né? E vidas infectadas por projetos. Aí são as pessoas de extrema carência. Tudo como manjericão, gente. Isso é só o manjericão, meus amores. 200 pessoas foram diretamente beneficiadas com o projeto, né? E aí, por que Egito? Porque é o melhor lugar, o melhor manjericão. As pessoas ali vão ser empoderadas, né? 400 crianças egípcias, né? Foram abençoadas com um programa de enriquecimento acadêmico liderado por especialistas pagos pela do terra. Pagos por vocês. O processo de colheita também, ele é diferenciado. É um processo que exige captação. Então, esse é o manjericão que você usa, que você comercializa também como consultor de bem-estar, que você compartilha com as pessoas, tá? Não é interessante a gente saber essas coisas? É muito importante a gente saber essas coisas. Outra coisa interessante de vocês saberem é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Fechei sem querer. Outra coisa super interessante de vocês aprenderem... Deixa eu compartilhar... Vamos lá. É o blog da do terra. Então, a do terra, ela tem um blog, tá? E esse blog tem muita informação sobre o basil, como usar... Então, você vai clicar aqui, ó. Do terra, blog. Esse site, ele é um site americano, mas você pode traduzir, né? Se você tá, deixa habilitado no seu computador ou no celular, a tradução. E você vai aprender muito mais sobre o basil, a descrição desse óleo, pra que que ele serve. Várias diquinhas aqui, ó. Descrição da planta, curiosidades da planta. Então, aqui você vai ter essa informação e até mesmo uma receita aqui com o manjericão, tá? Por que que eu não vou falar isso? Porque eu gostaria de promover esse tipo de ação em vocês. que vocês tenham essa curiosidade, que vocês tenham o acesso a esses blogs, pra que vocês consigam, vocês, encontrar essa informação e se empoderem nesse conhecimento também, tá? Então, isso é muito importante, você acessar os materiais que já estão disponíveis para nós. Sem precisar que a gente crie muitas coisas. Hoje em dia, tem muita coisa boa que já está criada, né? Quando eu entrei na Duterra, não existia essas coisas. Eu tive que me virar nos 30 e criar muita coisa na época, né? São 4 anos desenvolvendo esse negócio. Então, vamos lá, gente. Vamos para a parte de benefícios físicos. Olha, essencial de manjericão, ele é anti-esparmódico. O que que significa ser anti-esparmódico? Quer dizer que ele auxilia nas contrações, tanto uterinas, quanto intestinais, quanto de estômago. Então, cólicas. Ele é antibacteriano. Ele é um tônico digestivo. Ele auxilia aí na limpeza do sistema digestório. Ele é um anti-inflamatório e ele é um analgésico também. E lembram que o linalol é o grande responsável por esses benefícios que vocês estão lendo aqui. Geralmente, quando a gente fala de benefício, a gente está falando do benefício ligado ao componente químico de maior concentração na planta. Ele vai ajudar a evitar crises epilépticas para pessoas que têm essa tendência. Não é tendência que a gente chama, que a gente tem essa predisposição ou que já tem a crise. Problemas digestivos, como eu falei para vocês. As cólicas. Vai ajudar muito na dor crônica. Então, aí a gente tem exemplos de pessoas que têm fibromialgia, artrite, artrose, auxilia. Ele é ótimo para respiração também. Lens, luzite, bronquite, alergias respiratórias. O linalol é muito bom para alergias respiratórias. E nós temos estudos que não estão comprovados, mas eles estão sendo demonstrados que pode ajudar a diminuir os riscos cardíacos. Então, logo eu vou mostrar para vocês esses estudos. Ele é ótimo para circulação. Ótimo para pele, linalol. Linalol com a pele é maravilhoso. E para você ter um litro desse óleo essencial, você precisa de 550 quilos da planta. Então, tente imaginar. Imaginem agora comigo. O manjericão é aquele raminho. Vocês sabem, já compraram o manjericão no mercado. Tentem imaginar que eu preciso... Um litro desse óleo essencial, eu preciso de 550 quilos. Gente, são campos de planta. É muita planta. Então, vale cada gotinha. Não tem como um óleo desse, que precisa de tanta planta, né? Lá do Nilo, ele ser... Ele custa 20 reais. 30 reais. Aí as pessoas compram rapidinho tênis importado, relógio importado, perfume importado. E brigam e reclamam, né? Não tem a febre da Victoria's Secret, na minha época. Gente, eu pagava o rim para ter um Body Splash da Victoria's Secret. Importado, um vidrinho assim, em 100 reais. Carésimo, né? Mas o óleo que faz bem para a saúde, que vai te ajudar, te acalmar, melhorar a tua circulação, vai cuidar da sua pele, vai diminuir risco cardíaco. Ah, daí é caro. Então, é questão de cultura mesmo. É questão de conhecimento, cultura e prioridade. Aqui eu coloquei para vocês como utilidade, a de unição a 0,5%, 1% depende da pele, né? Que é uma, duas gotas para 10 gramas de base. Ou de... Seria uma colher, duas colheres, uma colher grande, né? De óleo de coco. E para o corpo também, para quem tiver com dor, tá? Benefícios. Ah, aqui estão os estudos. Aqui, é a questão de diminuir risco cardiovascular. No outro lado, nós temos a questão digestiva. O estudo ali. É só clicar em cima, abre o estudo para vocês lerem. E também para dor de cabeça e especificamente enxaqueca. Olha que legal. As vezes, tem pessoas que usam hortelã-pimenta, que estão com enxaqueca e não acontece nada. E as vezes ficam até mais nauseadas por conta do cheiro. O manjericão não tem esse cheiro tão acentuado. E aí, é uma grande opção para quem tem enxaqueca por conta da hipersensibilidade sensorial. Tá? Vamos para os benefícios emocionais, porque são só meia hora, né? De clara, tenho que dar uma curitinha aqui para não prender vocês daqui a muito tempo. O óleo da presença e do poder pessoal. Os benefícios pessoais, emocionais desse óleo é sobre superação de trauma e de medo. Eu deixei ali, eu estava pesquisando sobre essas questões. Quando a gente tem assuntos pendentes do passado, né? Relacionamentos mal resolvidos, histórias mal contadas, questões não resolvidas, não finalizadas do passado. A gente não consegue praticar mindfulness, né? A gente não consegue praticar a presença, estar presente, estar aqui. Vocês estão aqui comigo de verdade? Ou vocês acham que vocês estão aqui? Ou o corpo de vocês está aqui? Ou vocês só ligaram para... Vocês estão aqui ou vocês estão em outros lugares? Presença, né? Hoje, para a gente ter mais sanidade mental, é exigido mais presença. Eu estar naquele lugar, naquele momento. Presença significa estar aqui e não lá. Você tem que estar aqui. O teu corpo tem que estar aqui. A tua mente, a tua alma, o teu espírito tem que estar aqui, né? E aí, o que que acontece? Quem não está presente no seu trabalho, no seu relacionamento, né? É igual o da igreja e não está pensando em Deus, gente. Não adianta, só foi para a igreja. Mas não está servindo a Deus. Não está sentindo Deus. Não está... É diferente. E quando a gente não está presente, não tem como nós promovermos o nosso poder pessoal. Nosso poder pessoal, ele fica enfraquecido. Por quê? Dá lugar ao medo, aos traumas. Fica pensando no passado. Vive num ciclo infinito de nadas. Porque é tudo bobeira, né? Você ficar revivendo. Então, precisa trabalhar isso. Ele vai promover, então, a autoconfiança. Vai trazer mais energia, mais vitalidade. Falando em poder pessoal, ele está relacionado à autoconfiança, né? Quando uma pessoa, ela tem a autoconfiança dela bem equilibrada, ela vai ter força de vontade. Ela vai ter esse poder de realização. A maior parte das pessoas não realizam as coisas porque elas não têm poder, autopoder pessoal. Elas não acreditam em si mesmo, né? Elas não acreditam que elas vão conseguir, então, elas não fazem. Elas dizem que fazem, mas elas não fazem. E o óleo essencial emocionalmente, o óleo essencial, que punta também no Minalol, de manjericão, vai te ajudar a você fazer. A você realmente colocar em prática esses sonhos, esses desejos, né? E quanta gente que fica só no desejo, só na vontade de fazer, né? Isso é muito importante. E se você continuamente não faz o que você se propõe a fazer, você começa a se olhar cada vez com um olhar pejorativo para si mesmo. E aí pode chegar uma depressão, e aí pode chegar o fim do poço para você. Porque todo dia você diz, eu vou começar uma dieta, eu vou emagrecer. E você não emagrece. Eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou, não sei o que, prospectar cinco pessoas. E você não sabe. Então, chega no final do dia, a sua consciência te exige, te cobra, né? Então, para você poder colocar em prática essas questões, usa o óleo de manjericão para te ajudar, tá? Ele é um grande reparador mental para mentes inquietas, com pensamentos excessivos, né? Geralmente, quem pensa demais, faz de menos, né? É uma pessoa que ela fica presa nesse emaranhado de pensamentos. A sua mente inquieta, porque a mente inquieta, ela distribui muito cortisol, cansa o corpo, e aí não tem a ação. Não tem o comando, né? Da realização. Então, vai auxiliar vocês nessa questão. Casa feliz. Quando colocado no ambiente da casa, o manjericão tem a propriedade de acalmar e ajudar na paz de espírito das pessoas, trazendo testamentos positivos, liberando as tensões. Na Índia, isso é o licencial, ele é considerado uma planta sagrada, lá na Índia, tá? Sagrado para o casamento, para o lar. Então, eles plantam o manjericão e colocam uma porta, tá? Vamos falar de afirmações para o quê? Para a autoconfiança. Para a aquisição do poder pessoal, que é a pessoa que não é autoconfiante. E que o poder pessoal dela está enfraquecido, é uma pessoa insegura, uma pessoa cheia de medos, cheia de traumas, que não confia em si mesmo, que não se sente suficiente para aquela função, para a realização daquele objetivo. E aí, você vai inalar o óleo essencial, vai passar na mão, coloca o difusor, coloca uma música, se concentra, como você quiser fazer isso aqui na sua oração, se você quer orar. Então, isso aqui são ideias de prazer para a gente ressignificar os nossos sentimentos. Para a gente aliar o cheiro do manjericão, a ativação dessa serotonina e essas frases criando novas memórias olfativas. Toda vez que você inalar o manjericão, o cérebro vai lembrar dessas frases e vai ativar. Então, nós vamos potencializar, nós precisamos ligar o cheiro a algo novo, a uma memória, uma memória auditiva, uma memória visual. Então, a frase é uma memória auditiva, uma memória linguística, uma memória visual, se você estiver lendo. E aí, toda vez que você cheirar o manjericão ou comer um alimento com o manjericão, o seu cérebro vai dizer, eu confio em mim mesmo para cuidar de mim mesmo. Então, você vai fazer isso por 21 dias, se você quiser alcançar esse objetivo. Cheira e fala, eu confio em mim mesmo, ou mesma, para cuidar de mim mesma. Todos os dias crio sentimentos positivos com os quais me sinto confortável. Sou totalmente capaz de tomar decisões por mim mesma. Pessoas que não têm poder pessoal delegam suas vidas. Eu estou seguro. E aí, cheira, cria uma nova memória auditiva. Toda vez que cheirar o manjericão, toda vez que comer o manjericão, se sente segura. Olha que legal. Eu sou o único pensando os pensamentos na minha cabeça. Olha que interessante isso. Porque às vezes você está achando uma coisa que só você está achando. Você está pensando mal da vizinha. Está imaginando que a vizinha fez mil coisas de errado para você. E olha, a chance disso ser verdade é mínima. É 15%. Toda vez que você pensa mal de alguém, a não ser que você tenha fatos concretos e provas, não é verdade. É uma imaginação. É um medo seu. É algo que não existe. E aí, você vira a cara para a pessoa, não fala com a pessoa, fica estranha com a pessoa, a pessoa nem sabe. Tem 15% de chance só de ser verdade. A não ser que aconteça uma situação. Mas nós temos gatilhos mentais. Inclusive, vai ser uma live no Instagram solicitado pela minha amiga Sheila Pimentel. Estou estudando, Sheila. São gatilhos mentais que nós temos. Às vezes a pessoa, sei lá, a pessoa falou uma frase que ativou um gatilho ruim em você e você criou uma história na sua cabeça. Tá? Eu sou o único pensando os pensamentos na minha cabeça. Eu sou o confiável. Eu sou o suficiente. E aí, você vai repetir e inalar. Até que isso se torne verdade para você. E sempre que você sentir esse cheiro, você está criando novas sinapses cerebrais. Novas sinapses cerebrais. Então, isso é muito importante. Por que que a gente inala óleo e fala frases afirmativas? Primeiro que só de falar a frase afirmativa, você está ressignificando, criando já novas sinapses de pensamento. Então, isso já vai modificar a sua atitude. Já vai mudar o seu comportamento. Quando você alia a palavra dita, né? A profecia que chamamos isso. É uma profecia. Eu confio em mim mesmo. Para cuidar de mim mesmo. Não preciso, né? Do outro missal para o que o outro missal. Quando eu falo e eu inalo, eu tenho uma conexão sináptica mais potente. Então, isso é muito incrível. Então, gente. Finalizo com muito orgulho e muita honra. Minha aulinha de 30 minutos. Estou ficando boa nisso. De fazer 30 minutos de aula. Em um formato bem legal para vocês. Sobre o nosso óleo de manjericão. Então, esse óleo aqui está a todos os benefícios para vocês. Já conhece mais sobre ele. E os links para que vocês possam acessar e falar desse óleo essencial aí para os seus clientes. Para os seus consultores. Tá bom? Gente, deixa... Deixa... Obrigado.